CERVEJA 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 Pode ser duas, por minha conta. Sou perfeitamente capaz de comprar minha cerveja, obrigada. Que bom, é bom saber. Você paga a próxima. Você não é daqui, né? Por que você diz isso? Eu teria reconhecido esse belo par de... olhos. Talvez você estivesse ocupado lendo livros de criança, pra perceber? Isso? Não é livro de criança. É pesquisa. Acho que vou ficar te devendo a próxima. Ei, 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 tô falando sério. Tem muita merda esquisita acontecendo lá fora. Que faria você mijar nas calças. Esse livro aqui... Ensina como tratar o assunto. Tá bom. Você conhece meu parceiro Cole Magrath? Ele também fazia pouco caso. O Cole Magrath? Primeiro e único. O demônio de Empire City? É assim que chamam ele. Você conhece Cole Magrath? Conheço ele. Ele é como um irmão pra mim. Irmão de outra mãe. Na verdade... É este livro de criança aqui... Que me ajudou a salvar ele. Da maldição eterna. Sério? Uhum. Me conte mais. Bom... Sabe a noite da beira, né? Não posso dizer que sei. Cara... Eu sabia que você não era daqui. Euficio, merda...